E vamos que vamos, que venha 2023 com vocês, Ministério do Louvor da Igreja Presbiteriana Renovada e Fernanda Alves, juntos! Muitos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. É fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. Somos todos parte de algo bem maior e, no fim, queremos só amor. Eu e você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure o seu redor, assim a gente faz o mundo bem melhor. Faça o melhor, ter carinho e ter amor. Quando houver problemas, tem solução. Não basta uma atitude, dizer mais sim ou não. É só abrir seu coração. Não precisa ir longe, procure o seu redor, assim a gente faz o mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém, mas é preciso ver que ele é seu também. Quem nem erra, busquem entender, pra mudança acontecer, você também precisa querer. Eu e você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure o seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Eu e você, podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Não precisa ir longe, procure o seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor